Brasília foi celebrada ontem a Missa de Ação de Graças pelos 25 anos de ordenação episcopal de Dom João Brás de Avis e o Jubileu dos Religiosos e da Vida Consagrada. Nascido em Mafra, em Santa Catarina, Dom João Brás de Avis entrou no seminário logo aos 11 anos. Aos 25 foi ordenado sacerdote na Catedral de Apucarana, ainda no estado paranaense. Já em 1994, foi ordenado bispo na Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Esse ano, portanto, comemora o seu Jubileu de Prata Episcopal. Dom João esteve à frente da Arquidiocese de Brasília entre 2004 e 2011 e foi aqui na Catedral Metropolitana da Capital Federal que ocorreu a celebração eucarística pelo seu Jubileu. Uma trajetória que ele resume em uma palavra, gratidão. A docilidade a esse mistério, ele vai crescendo, é uma docilidade que vai crescendo ao longo dos anos, mas cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas não cai a graça do que Deus nos deu. E esse serviço que a gente vai aprendendo a fazer um pouco melhor. Então, eu hoje, o que eu tenho no coração mais é gratidão. Gratidão por não ter deixado, por não ter parado, por ter acreditado e caminhado, né? E por ter tido irmãos e irmãs que caminharam comigo. Então, isso é um pouco, digamos, o que está dentro, o que o coração tem, né? Na mesma cerimônia, foi comemorado o Jubileu dos Religiosos e da Vida Consagrada. Dom João lembra da importância deles para a Igreja. A Vida Consagrada deixa para nós sempre essa meta a qual a gente tem que chegar, né? Que é o Evangelho, que é Cristo e que é não pôr nada acima de Cristo. E isso, a Vida Consagrada tem, com todos os problemas, ela tem isso. E nós queremos que isso continue na Igreja para que haja sempre um ponto para o qual a gente converge, né? A Igreja é bela, em grande parte, por causa dos religiosos, por causa dos consagrados.